Boa tarde, aqui é o Matheus falando do canal Dicas da Roça é Mais. Podinho! Nós vamos fazer a poda na bananeira para ela sortar caixa mais rápido. Por que você tem que fazer a poda para soltar caixa mais rápido? Não é questão de soltar caixa mais rápido também. É para granar o caixa e a bananeira ficar mais maior, ficar mais grande. Olha o tanto de folha roubando a energia da bananeira. Então nós temos que dar uma ralhada nas folhas para ela poder soltar o caixa. Ter mais força para cortar caixa maior. Então nós vamos fazer a poda aqui, o detalhe das podas. Você vai pegar uma foice e vai cortando só as de baixo. Só as folhas de baixo. Não pode ficar machucando muito dela também, o talo dela. Por que senão também fica ruim, vai estragar a bananeira. Então você tem que fazer a poda certinho. Normalmente o pessoal faz com tacão, mas aqui está meio grande, a foice estava mais próxima. Eu peguei a foice com o outro. Então essa folha que está embaixo, vai tirar a minha força da bananeira. Então ela vai cortar caixa pequena e também vai demorar mais para cortar caixa. Então fazer a poda aí é fundamental na bananeira. Essa bananeira aqui já foi jogada esterco no pé dela. Então elas estão bem nutridas, já tem nutriente bom para poder estar aí fechando seus caixas. Então ele vai fazer essa poda aqui. Aqui já tem uma bananeira, uma bananeira que já sortou o caixa. E pelo jeito vai dar bastante de caixa. Vai dar bastante de bananeira, de penca de banana. No caso, olha, essa daqui só que acabei de fazer a poda agora. Ainda consegue, ainda consegue granar melhor as bananas. Mas é, essa daí é a dica então. Se a poda é a bananeira para soltar caixa mais rápido. E está ganhando mais rápido também. Então essa é a dica de hoje.